Quando você parar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho, nota chata amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova do Jedi Então senta amor, então senta amor Então senta amor, eu sei que tu gostou Então senta amor Então senta amor, eu sei que tu gostou Então senta amor, eu sei que tu gostou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Foi no quarto na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho, nota chata amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova do Jedi Então senta amor Então senta amor Então senta amor Então senta amor, eu sei que tu gostou 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 Então senta amor Então senta amor, eu sei que tu gostou Então senta amor, eu sei que tu gostou Quando eu te tento, não consigo se assustar Eu sei que eu te amarei Vou começar, lá com o elevador Quando eu te enxergo, eu te enxergo 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 Eu sei que 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 eu te enxergo Cai cabceta, cai cabceta, cai cabe 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 cade cabe 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 îi Obrigado.